A luta de proteger a vida, proteger crianças, tem sido o ar que eu respiro. Quando em 2007, na CPI da pedofilia, aliás, 2006, quatro meses depois, eu aprovo aquela lei da criminalização da posse de que falei ontem. E cinco meses depois, CPI funcionando, nós aprovamos a lei da chamada infiltração. Essas duas leis hoje, eu disse ontem, senhores senadores, para o Brasil, que não se lembra ou que não viu, mas passe a saber. A lei da infiltração e a lei da criminalização da posse, o mundo tinha 19 países que tinham essa lei. O Brasil se tornou o vigésimo. A partir dessas duas leis, que foi a primeira mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, depois de 18 anos, permitiu as grandes operações de crime cibernético, de abuso de crianças. E ontem, eu me referi ao que ocorreu há quatro dias atrás, em Nova Friburgo, quando um pedófilo abusa de um ente de 11 anos de idade, ele é preso. E ao ser preso, veja, no computador dele, tinha 400 mil imagens de crianças abusadas. É um crime transnacional. Ou seja, com a lei da infiltração e a criminalização da posse, quero cumprimentar de novo a delegada, a doutora Mariana, e todo o efetivo dessa delegacia, o mundo inteiro, através da Interpol, da Maris, senador Jaime, vão receber essas imagens, vão ser demandados dessa operação. E esses 400 mil pedófilos, sabe Deus, a que preço foi vendido essas imagens? Porque o Brasil é o maior consumidor de pedofilia na internet ainda hoje, depois dos operadores de cartão de crédito terem assinado um termo de ajuste de conduta conosco. E não cumprem. E essa lei hoje, quando eu vim dos Estados Unidos, que eu estive lá no NCMEC, que é uma ONG ligada ao governo, que cuida das questões das crianças em 2007, e que eu trouxe as duas leis, eu trouxe o cadastro de pedófilos. Eu fui o primeiro a entrar, senadora Rosati. Foi um pavor, porque a coisa era muito seletiva. Você pedia quebra de um sigilo de um pedófilo, a operadora de telefonia passava um ano e seis meses para dizer, não encontramos. Como é que você não encontra alguém para ter um computador? Ele precisa ter uma linha telefônica. Ora, era tudo seletivo. E o embarreiramento aqui nessa casa era poderoso. Foi para o arquivamento. Eu queria dar o nome de quem arquivou, mas não vou dar. Entramos novamente no ano seguinte. Perdemos cadastro de pedófilo? Entramos novamente. Perdemos novamente. Nós não sabíamos, o desígnio de Deus, que V. Exª viria aqui como suplente. E essa missão estava ali reservada. Dentro daquele calor em que a CPI da pedofilia, que o Brasil não esquece, poderia ter aprovado tudo. Porque lá dentro da CPI, com sete meses, a CPI durou anos. Nós aprovamos a terceira lei, chamada Lei Joana Maranhão. Dizia a senadora Damares, porque antigamente, senador veneziano, quando uma criança era abusada, como o povo não tinha noção disso, o Ministério Público ou o delegado só podia fazer o inquérito com a autorização da família. E a família, para não expor, porque foi em casa, porque de cada dez abusados, sete são em casa ou no entorno da família, para não expor que foi o pai, que foi o professor da escolinha, que foi o padre, que foi o pastor, para não ter escândalo. Então, ficava parado. E quando a criança fizesse 18 anos, ela teria seis meses para denunciar o criminoso. Mas ninguém sabia dessa lei. Ninguém sabia dessa lei. Quando fez 18 anos, senadora Damares, ela não sabia que ela tinha seis meses para poder denunciar o abusado. Ninguém sabia disso. Eu fui tomar conhecimento lá na CPI. O que nós fizemos, então, aquilo que deixou de ser uma lei reservada, uma criança era punida por ter uma lei que era reserva, nós colocamos uma lei pública e que não caduca. Isso quer dizer aos abusadores, estupradores que estão nos vendo, que viram o depuramento da senadora Damares e qualquer cidadã, qualquer mulher, qualquer homem que foi abusado na sua infância, saiba que se seu abusador estiver vivo, você pode acusá-lo hoje. Acabou os seis meses. Ele pode ser acusado hoje. Hoje. Me permita, senhor presidente, esse cadastro dará, ainda na primeira instância, a possibilidade do cidadão fazer uma busca, essa que é a diferença, se ele for alugar uma casa num bairro, de saber quem mora ali, quem são os vizinhos. Na primeira instância, quando o transitado é julgado, ele irá, então, para esse cadastro que você vai acessar. Eu tenho fé em Deus que a senhora vai lá, se releja, volte, para a gente melhorar a lei, já no primeiro momento, ter o cadastro. Então, é o seguinte, onde tem uma escola, um pai de família vai lá, acessa e veja se alguém está cumprindo pena por pedofilia, se já cumpriu, está na rua, se mora perto da escola, do lado da escola. Tudo isso, hoje, é feito nos Estados Unidos e em outros países, e que nós demoramos tanto, mas antes tarde do que nunca. Veio em boa hora. Então, senhor presidente, esse cadastro aqui teria impedido, hoje, de pedófilos que viraram prefeito, como o prefeito de Coari, Adair Pinheiro, preso duas vezes na Operação Luz da Infância, em que eu fui a Coari, com a CPI da pedofilia, desci de avião sozinho com a Polícia Federal. Mas eles, hoje, está aí cheio de gente com mandato, abusadores de criança, se tivesse o cadastro para que o povo pudesse, de fato, acessar e saber os antecedentes. É assim, isso mexe muito comigo.